Música Pois é galera, passando agora aqui em frente os botas Bota, a gente fala, a botina preta São Aquilo ali ó Os policiais da estrada, por isso rodoviária federal Fazendo aí a A segurança, a proteção, colocando tudo em ordem E alguma coisa a mais Passando aqui galera, no Floresta Lá do Poço Floresta Capetão Preto, BR-101 Só motivo aí né Presenciar a galera aí Todo mundo já chegando por aqui, querendo tomar um café Encostar ali E se aproximando ali de mais um bloqueiro né Mais um puxador de pedra Eu aqui no 709 Mercedão É só um top de linha É o plus E vamos aqui devagarote, tomando água do garote Mandando um abraço pra toda a galera aí que tá no tapetão preto aí Aqueles que tão iniciando agora a sua jornada Saindo agora de madrugada né Na manhãzinha Pra acelerar no tapetão Chegar a seu destino aí Forte abraço Papai do céu, proteção divina pra todos E nós estamos chegando ali Daqui a pouquinho Graças a Deus nós estamos chegando ali no nosso destino Que é Piuma Pra Iniciar mais um trabalho ali com a gente ali né As bênçãos do papai do céu 709 se comportando direitinho aí ó Sempre andando ali no verdinho Né Pra manter a A rotação, o giro beleza Caranga aqui é velho né gente Isso aqui é paciência Isso aqui é aceleração É 60, 70 no máximo e tal Senão não lubrifica a bomba Não lubrifica o O compressor né E os componentes Tá aí uma dica pra vocês galera Vocês que tão começando agora aí Geralmente a galera começa um caminhãozinho velho Um caminhãozinho que já tá meio cansado Muito difícil começar no caminhão novo Parabéns pra aqueles que começam um caminhão novo Já todo modernizado Todo Todo cheio de proteção né Mas sempre aí você vai começar com um caminhãozinho mais velho Já cansado Galera muito importante sempre olhar aí ó Antes disso aí Antes de ligar o bruto de manhã cedo Dá uma olhada na água Né Pra ver se tá tudo legal Às vezes estourou alguma mangueira ali Vazou a água durante a noite Entendeu E você não viu E pode acontecer Dá uma rachadurazinha na mangueira E durante o tempo que você tá encostado ali A água desce E você não vê Aí você vai funcionar o carro sem água Sai E o motor vai embora Outro ponto também é olhar o nível do óleo né Sempre tem a vareta Os caminhões mais novos nem vareta tem mais pra olhar né Você olha pelo sensor Mas galera Sensor também queima tá Sensor queima e te deixa na mão Então Então A boa dica Sempre olhar a vareta de óleo Passando aqui Em frente aqui Do posto Jaqueira A galera aqui já Se preparando aqui também Pra poder botar o pé na estrada A galerinha dormindo ali ainda né Pois é Aí prosseguindo o que eu tava falando Sempre olhando a vareta de óleo Pra conferir o nível do óleo do motor Entendeu Prestar atenção Se não tem bolha de água Misturada no óleo Que a bolha de água Se tiver uma bolha de água Talvez você tá com problema De alguma transferência Ativação de É Água pro óleo né Pode ser um probleminha na bomba Pode ser algum Algum outro probleminha qualquer ali Que você tem que dar uma verificada E se o nível de óleo estiver baixo Muito baixo mesmo Sempre andar com Um pouquinho de óleo no caminhão né E você vai e completa o óleo Se você não tem Se o nível tá muito baixo Melhor comprar e completar Mas se você vai rodar Daqui na frente ali tem uma loja Que dá pra comprar O oposto Que tem um óleo que dá pra você usar ali Compra logo Coloca Completa o óleo Até parecer na vareta Pra poder evitar aí A fundição do motor né gente Que Sem óleo e sem água O motor bate Não tem essa Pode ser novo Pode ser velho Fica a dica aí pra vocês aí Entendeu a galerona aí Forte abraço pra todos Meus parceiros Meus amigos aí Que tão Aí chegando no canal Certo Certo Somente a galera da estrada Tamo junto aí com a Sheila Belavê Guerreira Conquistou aí mais um caminhão Parabéns pra ela Tá lá no seu É... Pegou o rosa pique O black agora com Rosa pérola né É... É... Só de boa Acelerando ali no... Daqui a pouco no tapetão preto aí Pra jogar os QSJ Pagar as prestações Isso aí galera Vamos que vamos Proteção divina Mente sana Estrada Deus no coração E tudo de bom Vamos que vamos Tchau